Nossa, que feliz a gente tem! Olha aqui, ó! Essa noite que ele vem Nossa, de tantal! Todo mundo é uma função Você vai despertar, você vai ver se eleva, você vai ver se eleva Com o sino de Belém A gente está vestindo a dia Onde que papar de mim? Só de casa, meu tio Onde que a gente está? A casa dela A casa dela Nossa A gente sai de qualquer jeito A minha vida está melhor A gente está melhor Mas a gente está melhor Mas a gente tem um negócio desse Tem tudo Agora você tem tudo a xuxa Isso aqui, ó E aqui, ó E aqui, ó Você vai ver a xuxa até a alternativa Aí O decode, Jorge Eu te amo, irmão Eu já te assisti A gente faz uma dívida aí Olha o teste Mas também é Tem mais também Que lindo Que lindo Que lindo Te amo, irmão Tem que ver se tem nesse CD O CD dela, ó O CD está tocando as músicas dela, ó Esse é antigo Essa é do show da Xuxa Eu mesmo Eu tinha 5 anos Eu tenho que ver Eu tenho a vida Que lindo Eu amo E a gente É uma emana Eu tenho a minha mãe Dei a minha mãe Eu tenho a minha mãe É uma emana Eu tenho a minha mãe Eu tenho a minha mãe Aí ó, tem rainha agora, tem aí ó A Mariela vai empresar da minha galéia, daquela é Você é mesmo a mulher? Olha essa galinha aqui ó Tá linda, a Sasha Pequeninhão é, a gente tá aqui Agora, aqui, acho que tem um pouco que não... Ah, é na outra pasta Tem um novo recorte pra ter colocado dentro da pasta É na pasta, né? Isso é pra minha casa não botar fogo enquanto eu se escuro Guarda, pede alguém pra guardar fogo Olha, o reculo pegou fogo Eu também é Eu chorei por ter sentido aqui Eu chorei, eu fiquei três semanas de matáculo Na tua cantina pra fazer uma guarda no meu pé 98